Este Mano Amando a gente já sabe que será motivo de porrada na gente, na TNT, devia ser na produção, mas tudo bem, acaba sendo na gente, porque a gente vai colocar frente a frente o Botafogo que faz uma campanha espetacular até aqui no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que fez uma campanha espetacular também em 2017 e tem muita gente que tá fazendo comparações entre as duas equipes. Não ao esquema que as equipes jogam, não aos jogadores, que é o que a gente vai fazer aqui, mas ao jeito que esses times ganhavam os jogos e aí quando as campanhas são praticamente iguais nesse número de jogos de primeiro turno do Campeonato Brasileiro, naturalmente a gente precisa fazer esta comparação. Mas a campanha do Botafogo é? É melhor, porque o Corinthians tinha 36 pontos com 11 vitórias e 3 empates, o Botafogo tem 36 pontos com 12 vitórias, então pelo critério vigente no Campeonato Brasileiro a campanha do Botafogo é melhor, porque tem 12 vitórias. Na verdade a gente não precisava fazer, a gente fez porque quer, né? O quê? Este mano a mano, quando você diz, a gente precisava, é como se fosse obrigatório, alguém chegou e falou, faz o mano a mano, não, alguém escolheu e quem escolheu não bota a cara aqui, inclusive, né? Mas tudo bem. Mas a gente vai fazer uma fotinho tua um dia e vai colocar aqui. Exatamente. Roda a vinheta pra gente fazer esse negócio, vamos lembrar aqui que é como é que estavam atuando em 2017, os fulanos do Corinthians contra o que os caras estão jogando hoje no Botafogo. Roda a vinheta. Vamos lá então pra gente começar, rapaz, a gente já começa. Meu pai do céu, já começa com bomba, né? Com o Cássio de 2017 e o Lucas Perri, o Bruno Formiga, o que você vai fazer? Belíssima comparação, acho que o Lucas Perri deve ter a defesa mais bonita do Brasileirão de 2023. E assim, o Cássio também estava muito bem e o Cássio eu acho conceitualmente mais goleiro, então eu vou de Cássio. E aí, Vitor Sérgio? Eu vou de Cássio também porque os dois são muito importantes pras suas equipes e o Cássio num jogo de líder contra vice-líder pega um pênalti na arena do Grêmio, que é muito importante. Olha o Grêmio de novo no líder contra vice-líder e não consegue ganhar em casa. Exatamente, que perde e o Corinthians ganha por 1x0. Então, assim, num geral os dois estão muito bem e foram muito importantes. Gol do Jadson, é. E se eu não me engano, quem perde o pênalti é o Luan. Se eu não me engano, quem perde esse pênalti é o Luan. Pode ser porque eu acho que era o Luan que batia pênalti na época. Mas... E acho que é na mesma época. É na mesma época mais ou menos do confronto contra o Palmeiras, que era líder contra vice-líder. Na Botafogo e Palmeiras, o confronto foi mais ou menos na mesma época do Botafogo e Grêmio de 2017. Não, do Corinthians e Grêmio de 2017. Do Corinthians e Grêmio, é, do Corinthians e Grêmio de 2017. Então, eu vou votar no Cássio porque os dois estavam excelentes e aí eu vou votar em quem eu acho mais goleiro. E é o Cássio. Cássio, então, é... Mas eu acho que no jogo entre líder e vice-líder, o PR foi melhor do que o Cássio naquela oportunidade. Não acho não. Eu acho. Eu não acho não, porque o Cássio agarra muito. O Corinthians faz 1x0 no primeiro tempo, o Grêmio fica martelando, talvez mais até do que martelou hoje. Não sei. E o Cássio faz grandes defesas, grandes defesas. Enfim, o Cássio, então, leva essa. Fagner, de 2017, ou de Plácido? Fagner, de 2017. Acho que o Fagner, em 2017, voando, apoiando por dentro, jogando muito bem. O de Plácido tá muito bem, mas tava revezando com o Rafael. Acho que o Fagner era melhor. E aí? Pra mim é isso aí, é um titular absoluto contra um cara que nem era titular. Agora eu acho que temos um voto ao Botafogo. Pablo, de 2017, ou Adrielson? Tá brincadeira hoje, eu acho. O até aqui, Adrielson. Acho que o Pablo faz um grande campeonato, mas assim, ainda era um cara relativamente desconhecido do grande público, né? O Adrielson faz um campeonato que beira a perfeição, então acho que até aqui, Adrielson. Impressionante esse rapaz. Incrível, né? O Botafogo tem o melhor goleiro do campeonato e o melhor zagueiro do campeonato e o melhor jogador do campeonato, né? Jogador barra atacante. Então ele tem o melhor de... Em cada setor ele tem... E no meio ele tem os caras... E no meio tem os caras muito bons, que eu não sei se são os melhores do campeonato, mas estão muito bem. Mas ele tem o melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor atacante barra melhor jogador. O Tiquinho cria um paradoxo, né? Ele é o melhor jogador do campeonato, mas o melhor nove do Brasil é o Suárez, porra. Enquanto ele estiver respirando. É verdade. É difícil. Enquanto ele conseguir ficar em pé. Isso. Né? Cara, o Suárez, eu tinha feito o levantamento com polêmicas várias vezes recentes. O Suárez, ele... Desde quando ele passou a jogar no Grêmio, eu acho que ele só não se envolveu em gol em cinco jogos. É bizarro. É possível. Então, o Adrielson levou essa. Balbuena ou Vitor Cuesta? Balbuena ou Vitor Cuesta? Acho que os dois estavam muito bem. Eu acho que o Balbuena estava liderando todo o sistema defensivo naquela época lá. Então, vou votar nele por causa disso. Porque o melhor zagueiro não é o Cuesta, que está bem, mas o melhor zagueiro é o Adrielson. O melhor zagueiro do sistema defensivo, talvez, do Corim naquela época era o Balbuena. Então, vou votar nele por isso. Que não repetiu nessa volta, né? Que não repetiu na volta. Depois de muito tempo. Inclusive, o Balbuena sai daquele Corinthians... Esse tempo está virando, né? E ele sai daquele Corinthians para a Premier League, né? Graças àquele nível de atuação. Acho que ali era o auge do Balbuena e aqui passa longe de ser o auge do Cuesta, que eu acho que o Cuesta do Ita jogou muito, né? Assim, ali em 19, talvez. É, não sei. Eu acho que se o Cuesta continuar nesse nível o campeonato inteiro, eu acho que essa vai ser a melhor temporada do Cuesta. É que em 19, acho que ele foi muito bem no... É Arana ou Marçal? Aí, para mim, é pouco tempo. O Arana foi se bobear... O Marçal é bem importante. Bem importante, mas o Arana briga para ter sido o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se bobear, foi. Então, não tem como. Se eu não me engano, eu acho que eu votei no Arana para o melhor jogador do Campeonato na época. O Marçal acho que é prejudicado porque ele tem tido muitos problemas de lesão, né? Entra e sai do time. Quando joga, é muito importante. Mas o Arana jogou mais nas 14 primeiras rodadas do que o Marçal jogou nesse ano. Então, Arana. Marçal acho que era do mesmo time do... Acho que ele é mesmo ano do Douglas Costa. Porque eu... Eu acho que ele já falou sobre isso em entrevista. Eu trabalhava no Grêmio na época que o Marçal subiu. E jogava na base, né? Também na época do Douglas, eu acho que era o mesmo time. Mesmo ano. Gabriel ou Marlon Freitas? Gabriel ou Marlon Freitas? Acho que é um duelo bem equilibrado. Gabriel que hoje está no Inter, né? É, que hoje está no Inter. Que era revelado pelo Botafogo, né? É... Caramba! Difícil ser disputado. Bem difícil. Eu vou votar no Marlon Freitas porque acho que ele tem participado de mais jogadas no ataque do que o Gabriel participava na época. Então, eu vou votar no Marlon Freitas por isso, mas acho bem difícil. Putz, Formigá, vou deixar pra você decidir se eu for de Gabriel. Eu acho que o Gabriel era bem cão de guarda desse Corinthians. E esse Corinthians precisava muito disso. É, por isso eu vou de Gabriel. É, até porque tinha Rodriguinho, Jadson, eu também vou de Gabriel. Eu acho que o Marlon tem um suporte que eu acho que o Gabriel não tinha, né? Ele tem o Tietê ali do lado. Mas o outro é o Tietê, que é um volante bem pouco cão de guarda, né? Na verdade, o Botafogo não tem nenhum cão de guarda, né? Mas fisicamente ele é muito forte, né? Então, Gabriel, é Michael ou Tietê? Aquele Michael, não este Michael que votou o Corinthians, ele não consegue jogar. Cara, é uma boa briga. Eu acho que o Tietê de hoje é mais pronto do que era aquele Michael. Mas aquele Michael sai muito por causa do que faz no campeonato. Ficou muito difícil, cara. Mas pra ir pro Shakhtar, né? É. Tipo, não é pra ir pra um time de ponta no futebol europeu. Eu acho que no momento, assim, pela questão do período da carreira, eu acho que hoje o Botafogo desfruta de um Tietê mais pronto. Então eu vou de Tietê. Vez. Acho que sim. Acho que o Michael ali era um Michael que começou muito bom, mas era muito jovem e tinha alguns erros. Acho que o Tietê hoje tem uma noção melhor do que fazer e de compensar e acertar e equilibrar. Às vezes precisa cobrir um lateral, ele faz melhor. Às vezes precisa ser um meia que chega, ele chega. Então acho que hoje ele é um jogador, até pela questão da idade, melhor. Acho que eu vou votar no Tietê. Vou ficar com o Tietê. O Tietê mais maduro, eu também iria Tietê aqui. Aqui, assim, eu acho que é uma injustiça com o campeonato que faz Eduardo, mas tem como não votar no Rodriguinho? O Rodriguinho é contra o Eduardo aqui agora. Não tem. Não tem. Eu acho que o Eduardo é um meia consolidado pelo que ele tem feito. Um meia bem típico de ter posição física, ter chegada na frente, tocar rápido. Ele facilita muito as jogadas. Fez o gol contra o Grêmio, que é uma batida muito forte, mas o Rodriguinho estava numa fase fenomenal de meia, de chegada, de criação, de batida em gol, de ligação. Ele queria levar o Rodriguinho para a Copa. É, o Rodriguinho, então... Ele estava jogando muito. Jogando muito, muito, muito mesmo. Então, até num time que não era muito produtivo ofensivamente, ele se desdobrava. O voto é Rodriguinho, com tudo que o Maicon merece, que o Eduardo merece de ressalvas. Elogios. O seu também? Eu também, com um asterisco aí, de que eu acho que o Eduardo jogaria naquele Corinthians, assim, ele teria espaço, e o Rodriguinho, nesse Botafogo, talvez tivesse dificuldade, pelo jeito que joga. Mas, dito isso, o Rodriguinho... É, mas é que é isso daí, né? São times que funcionam de formas diferentes. Apesar de conquistar resultados que, às vezes, a gente faz associação, assim, jogam de maneiras diferentes. Jadson ou Júnior Santos? Para mim, é pouco tempo. Não é o melhor Jadson que foi em 2015, mas ainda jogando o fino da bola, fazendo gols decisivos. Inclusive, esse contra o Grêmio, que a gente lembrou aí, então, Jadson. Eu nem lembro que tinha sido o Jadson. Você também? Eu também. Eu achava que tinha sido o Jô. Depois, alguém me lembrou num programa aí, e realmente foi o Jadson. Acho que o Jadson é melhor que o Júnior Santos, que quando voltou, o Botafogo está jogando muito melhor do que antes. Mas, o Jadson... Impossível você tirar o Jadson desse exercício. Agora, Romero... Quantos outros estão dizendo, né? Não, mas que voltou, eu não consegui. Não, que voltou, eu não consegui. Mais um, né? Que voltou e também não conseguiu. Mas, enfim. Aquele Romero de 17, ou o Vitor Sá, do Botafogo, agora? É... Enfim, eu acho que o Romero ali, ele fazia uma função importante pra tática ali, mas acho que não foi brilhante, não... Oh, mas ele era até outro dia, ele era o brinco com mais... Com mais gols na arena. Com mais gols na arena. Na arena, é. Então, assim, mas... Mas também o Vitor Sá também não me... Enche os olhos. Não me enche os olhos. Vou botar no Vitor Sá, porque acho que tem mais qualidade no geral, mas acho que os dois é um... Talvez seja o confronto mais... Mais pra baixo aí desse duelo. É, mas acho que falam muito também sobre esses times. O que que eles surpreendem? É, é. Com a companhia que tem, né? Porque acho que o Vitor Sá tem mais qualidade técnica ali, mais refino. Vou botar nele por causa disso. Você, Formiga, Romero ou Vitor Sá? Pô, eu acho duro, difícil. Acho que o Vitor Sá tem um pouco mais de refino, mas acho que, taticamente, o Romero dava um equilíbrio ali, grande. E já vivia de um desgaste, de tipo, assim... Diferentemente do Vitor Sá, eu acho que o Romero brigava contra ele próprio, assim, e parte da torcida. A galera tinha uma resistência, né? É. Tirar, fazer chacota. Tirou chacota. E mesmo assim, ele entregando, fazendo gol e, taticamente, sendo importante. Eu acho que o Romero teve que vencer mais barreiras. Eu vou de Romero, mas é duro. Eu acho que o Vitor Sá é mais jogador. Mas eu acho que o Romero foi mais importante. Eu acho que as pessoas... Pra aquele Corinthians. Se os dois forem campeão, eu quero dizer, um já foi campeão, né? Isso. Se o Botafogo for campeão, eu acho que o Romero será mais lembrado daquele Corinthians do que o Vitor Sá nesse Botafogo. Tem minhas dúvidas. É? Pode ser. Eu acho que ele é mais importante no todo pro funcionamento do time. É... Porque, óbvio, né? A gente tem um campeonato inteiro do Romero. Pra avaliação. E do Vitor Sá, não. Mas isso valeu pros outros também. Eu vou de Romero aqui. Mas assim, pode ser que no fim do campeonato eu mude de opinião. Viva, manhã. Volta o meio. Tendo o... É. Tendo o campeonato inteiro, eu acho que o Romero foi o mais importante pro funcionamento daquele Corinthians. Jô ou Tiquinho Soares? É um belo confronto. Esse... Pô, começa e termina de forma... É. Belo confronto. Belo confronto. Chute nos ovos. É. Belo confronto. O campeonato inteiro do Jô, ele é avassalador e surpreendente. O Tiquinho já estava aí, já tinha dado ganho pra esse Botafogo. Eu acho que o Tiquinho é mais móvel e eu acho que é mais jogador de futebol. Pode até não ser mais nove, mas eu acho que ele é mais jogador de futebol e acho que tem influenciado mais no time e vou de Tiquinho e o Soares. Putz. Mas é difícil. Perfeito, eu sei. Então, a gente tem que lembrar que o Jô foi eleito o melhor jogador desse campeonato, né? O melhor jogador do campeonato. O que eu acho injustiça, né? O prêmio... O prêmio... O prêmio... Podia ser o Rodriguinho, podia ser um monte de gente. O prêmio da CBF foi do Jô o melhor atacante. Então, ele foi muito importante e ele foi muito decisivo em alguns gols muito importantes. Mas eu vou votar no Tiquinho e Soares porque acho que ele participa mais do funcionamento do time do que do Jô. Talvez, acho que... Porque você tinha um Rodriguinho e um Jadson que... Podiam falar... Ô, Jô, fica... Cuida lá da área pra dentro. Eu faço o tempo que eu faço o meu. Cuida da área pra dentro que a gente faz essa bola chegar lá. Mas eu acho que o Tiquinho participa mais da construção, da movimentação. Então, eu vou votar nele por causa disso. E pelo que a gente vai ver na contagem aí, o Tiquinho menos municiado, né? É, sim. Possivelmente. E aí, vamos fechar com os técnicos. Aquele trabalho do Carilli ou a gente ainda vai de Luiz Castro aqui, tá? É, tem que votar o Luiz Castro porque o outro ainda nem chegou. É... Cacete. O que que era? O que que foi mais difícil? Ah, eu acho que... Pensando aqui nesses nomes todos... Eu acho que foi do Luiz Castro, né? Também acho. Foi mais difícil. Até porque o Corinthians já vinha de vários trabalhos com essa linha. Já tinha Jadson. Já tinha... É, de 2015. E um ano meio empobrecido também de concorrentes, né? O Botafogo é líder num campeonato em que claramente tem equipes mais fortes. O Corinthians era... O voo de Luiz Castro até porque foi... Eu acho que era muito mais forte que só o Grêmio mesmo. Eu voo de Luiz Castro porque nesta... Em um programa desta empresa o Luiz Castro foi eleito corretamente como o segundo pior trabalho do Brasil. Naquele momento, né? Naquela... Naquele recorte. Segundo pior trabalho. É pra privar aquele vídeo ali, velho. Tá bom? Ali é pra privar aquele vídeo. Não, não acho não. Acho que a galera tá preocupada com o contexto, ouvir. Nem olhar data de nada. Não, é só você olhar e você ver que vários torcedores do Botafogo concordaram, inclusive. Então eu vou votar no Luiz Castro por causa disso. Tô de certeza que às vezes é o maior exemplo que fez um... Pedido de desculpa. Não, fez um vídeo pedindo pra sair pra ele ser demitido. Foi pedindo desculpa. E depois um Fica Luiz Castro, Fica Luiz Castro, Fica Luiz Castro, Fica Luiz Castro. Tendo certeza que está agora no Instagram de Maite Proença. Tendo certeza que anda dando algumas coisas. Oferecendo algumas coisas por aí. Por isso que esse vídeo foi bater lá na Maite Proença. Ah, foi? Exatamente. Foi. Que é botafoguense. É, e a mãe dele ficou assim, orgulhosa, mas ao menos um pouco preocupada com os oferecimentos. A questão é, olha onde o meu filho chegou, como chegou. É, exatamente. Cara, eu vou de Luiz Castro também e tem um agravante pra mim, positivo, é eu prefiro ver o Botafogo jogar do que aquele Corinthians. Eu acho mais legal esse Botafogo jogando do que aquele time do Corinthians. Bom ponto. Bom, então nós temos um, dois, três jogadores do Botafogo. Eita. E oito daquele Corinthians. Se contar o décimo. Se contar o décimo. É, foi uma escalação. Só tem Adrielson, Tietê e Tiquinho Soares, tá? Então é Cássio, Fagner, Adrielson, Balboena, Arana, Gabriel, Tietê, Rodriguinho, Jadson, Romero, Tiquinho Soares, treinados por Luiz Castro. É assim, tipo, é uma diferença grande de um, na contagem, né, de um time pro outro. Mas eu acho que a diferença era essa mesmo. Eu acho. Antes do campeonato começar, a gente olhava pro Corinthians, era a quarta força, blá blá blá. Totalmente. Mas tinha nomes bons, jogadores bons e caros. Inclusive, só fazendo um parêntese aqui, eu vi muita gente fazendo comparações do Botafogo com o Arsenal. Porque, ah, vai entregar, vai não sei o que. Gente, no campo isso... Falta alguém pra entregar, no caso. Falta um Manchester City no futebol, mas é que não tem. O Arsenal era o time mais novo da Premier League, não é o caso do Botafogo. O Arsenal perdeu os dois jogos pro Manchester City, que era o líder do campeonato, e perdeu pontos pra outros times de lá de cima, o Botafogo, ou de todos os concorrentes. Eu acho... Dentro é muito... Muito diferente, cara, a comparação, assim. Mas, enfim. Vamos aguardar o final do campeonato pra ver o que que acontece. Aguardemos. Boa sorte ao Botafogo. O bom foi que eu falei que não tem Manchester City no Brasil. Apareceu um monte de gaiatas dizendo, não, mas o meu time é o City. É muita autoestima, né? Quem era? Ah, um monte de torcedores. De alguns aí. De times que brigam hoje em dia. Fala aí, cara. Vamos lá no meu Twitter lá e vocês vão ver. Eu não vou me comprometer. Nossa, que cagalhão. Se a gente encerra esse problema. Eu tô a evitar a fadiga, Tainá. É, pipoquei. A pipoca que compra mais barato no cinema, tutorial de Vitor Sérgio. Aprenda com o Vitor Sérgio nos vídeos sociais dele. Ah, no Instagram. Tchau, beijo. Tchau, beijo.